Oi, minhas ursinhas! Tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, comprei essa suculentinha aqui pra colocar nessa jarra linda que a minha vizinha jogou fora. E eu vou fazer um furo aqui agora nesse exato momento aqui embaixo, ó, pra tá aproveitando essa jarra, né? Aí peguei aqui um prego e um martelo. Enfim, gente, vou mergulhar a jarra aqui pra tá fazendo, né, a plantação dessa plantinha. E aí, gente, não posso deixar nem um pouquinho de ar aqui, né, acho que ela tá com ar ainda, peraí, pra ela não quebrar, né? E só vou pregar aqui, gente, ó, vou colocar um pouquinho, minha ideia que tá muito raso, tá vendo? E eu vou pregar aqui. E depois, ó, que tiver plantadinho, eu mostro pra vocês. Gente, folhinho feito. Vocês não liguem a louça atrás, gente, que eu vou lavar agora. Acabei de chegar do serviço, mas quero fazer minha plantaçãozinha primeiro. Daqui a pouco eu vou cuidar da casa, ó. Folhinho feito. E é isso. Vou ver se eu consigo fazer mais um ou outro. Porque esse preguinho que eu tenho aqui é bem pequenininho, tá vendo? E aí eu vou fazer aqui. Gente, depois de fazer isso, vou colocar a terra aqui e plantar minha suculentinha. E eu vou pegar a terra desse vaso aqui, ó, porque o meu bambuzinho morreu, né? E aí eu vou pegar a terra desse vaso aqui e depois eu encho ele uma outra hora que eu precisar. Pronto, gente. Assim ficou, ó, a minha jarra de plantinha, tá vendo? Agora é só esperar ela pegar, né? Eu vou deixar aqui que ela tem mais claridade aqui, né? Porque eu quero deixar ali, porém ali não tem claridade, ali é muito escuro. E planta gosta de claridade, né, gente? Por mais que ela seja uma planta de sombra, ela precisa de claridade. Enfim, é isso. Agora é só esperar ela pegar. Oi, minhas ursinhas e ursinhos, tudo bom com vocês? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Gente, tô saindo, porque eu tô indo lá pra casa da minha mãe, né? Vamos estar lá. E tá um calorzão absurdo. Graças a Deus, agora começou a ventar. Mas, enfim. Gente, antes de eu ir lá pra casa da minha mãe, vou aproveitar e passar lá no centro. Gente, olha como que o mosquito tá chato por causa do calor. É, vou passar lá no centro, né? Porque a Luísa vai fazer a primeira foto 3x4 dela, né? Eu arrumei ela toda bonitinha pra tá fazendo essa foto. E é isso, gente. Eu vou gravando o dia de hoje pra vocês. Espero que vocês gostem desde já, né? Já vai deixando o like, se inscrever no canal. Se você é novo por aqui ou ainda não é inscrito, compartilha e comenta também, que eu amo muito. E é isso. Agora eu vou mostrar a minha pituca. Gente, ela tá aqui, ó. Tira a foto. Vou tirar. É, vem aqui dentro que fica mais fácil de mostrar. Ó, gente, coloquei esse lookinho dela aqui, né? Da Shen e vai pra trás. Opa. Vou me erguer aqui pra esconder o barrigão. Ó, coloquei, né? E passei um batonzinho nela, ó. E aí, gente, fiz esse penteadinho aqui pra ela poder fazer a fotinho bonitinha, né? Uma foto 3x4, não é documento, né? É só uma foto. Aqui, olha aqui. Ai, como você tá linda a minha pincheira, como é uma... Gente, olha isso. Olha que criança linda. Gente, pode ir. Gente, essa fotinho que ela vai fazer não é pra documento, não é RG, né? Eu preciso fazer a RG dela, mas não é RG, né? Ela vai fazer essa fotinho porque eu vou fazer a matrícula dela pra escolinha, sim. Ela vai pra escolinha ano que vem. Já não é mais creche, sim, escolinha, né? E aí, gente, preciso fazer porque a semana que vem já tem as matrículas, né? Já começam a ser feitas. E aí, gente, ela vai pro jardim 1, né? Minha petuquinha tá crescendo. É isso, gente. Vão acompanhando, né? Todo o nosso dia de hoje aí. Meus amores, já tô aqui no centro. Acabei de fazer foto da petuquinha, ela tá ali olhando. Dá uma aqui pra mamãe mostrar pras meninas. Daqui. Daqui. Daí a mamãe já te der volta pra te guardar, tá? Daqui na mão. É, é uma fotinho pequena. Gente, ela não sorri por nada. Gravar ela gosta, né? Agora tirar foto... Ela não dá risada, não. Opa. Eita, quase que cai lá no buraco. Ai, que gracinha, gente. Ó. Nossa, tá bem pequenininha essa, né? Mas acho que tá certo, dois por quatro. Ficou muito bonitinha. É isso, agora tô indo lá pra casa da minha mãe. Tô, filha, guarda aí. Tchau. 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 Gente, cheguei aqui na casa da minha mãe. Aí tô aqui vendo os pintinhos que a mãe abandonou eles, tadinho. Bem petititico ali, ó. Né, filha? Ali, gente. Mãezinha deles abandonou eles, ó. Aí minha mãe prendeu eles aqui pra eles não ficarem soltos por aí, né? Eu tô aqui na casa da minha mãe, ó. Tá cheio de pintinho, gente Olha ali, o tamanico Aqui, ó Um, dois, tá cheio Aí esse aqui foi o único que a mãe abandonou Foi três Ai, eu vou olhar Quem tá sozinho aí Ai, que susto As galinhas tudo aqui, ó Nem tinha visto 1, 2, 1, 2, 3 I've been feeling so small Watch the clock ticking off the wall But tonight I'm letting it go Spend my coin for show I'm gonna be Porque sim Vem aqui Vem aqui falar O que que foi? Não, eu tô falando O que você falou? O que que você tava falando pra mim Lá de longe? Não, já que eu tava falando comigo O que que tem? O pintinho? O pintinho Um pintinho Um pintinho Eu vi um dois pintinhos assim Pequenininho Você pode vir procurar um pintinho? Minha Procurar? Ele tá lá com a mãe dele, não tá? Não, mas eu vi um pintinho Correndo Eu vi só um É Mas eu não tô em troca Eu tava bem correndo Bem ali É Mas eu não consegui achar Pintinho É Vem pra cá Ele também tá morto Vem pra cá Tá do quentinho Não sei Vai lá procurar É Vem aqui Ai, eu não vou não Tô com calor Até Acabei de comer Não vou ficar andando não Vai lá você Vai Vai Eu vou achar Mal esse pavinho Vai lá Eu acho você É música Pave Eu acho você Pra sempre Eu acho você Vai dar trabalho Pra ele Não Não Eu acho você Eu acho você Que porra Eu acho você Pra sempre Eu acho você Pra sempre Eu acho você Pra sempre Eu acho você Gente, a criança enroscou aqui, ó. Abaixa o bubu. Pro, foi, come on. Pro, foi, come on. Pro, foi, come on. Pro, foi, come on. Só mais. Mais um pouquinho, tem pouquinho, muito pouco. Não, pega mais. São bastante pintinho. Peraí, solta que eu ponho. Mas não pode jogar tudo de uma vez. Tem que jogar um pouquinho pra cada, tá? Dividir. Pera, mamãe. Vai. Joga com a mão. Dá um pouquinho pra mamãe jogar longe. Aí você joga depois. Pra eles verem, ó. Joga mais aqui. E depois você joga lá pros outros. E depois você joga lá pros outros. E depois eu tô doing it. O que é isso? 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 Gente, minha mãe tá ali na frente pegando morango pra Luísa, ó. Ela já comeu tudo? O que é isso? Mas não lavou ali na torneira ali? Não, você tem que lavar sua mão. Ela lavou? Ela já comeu lá na torneira. Ela já comeu lá na torneira. Eu já comeu lá na torneira. Ela comeu lá na torneira. Ela comeu lá na torneira. E depois vou embora pra casa, né? E depois vou embora pra casa, né? Ela comeu lá na torneira. 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 Tá doce? Tá doce? Tá doce? Não. Não tá doce? Não. Esse é mais gostoso. Quer? Guarda a semente que o Edson vai plantar depois, tá bom? O que tem dentro da semente? Não sei. Nunca abri uma semente pra ver. A semente tem a brotinha de brota. A budinha de brota. Eu não sei pegar. A budinha brota... Olha aqui. Olha aqui. O meu irmão vai plantar mais pode. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui um pedaço. É o que tem dentro da semente. Vai ser. Temos essa coisa assim, né? Certo? Uma produção para as caras não tem tamanho. Queria saber o que tem dentro da semente. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E aí ele, pra clarear é difícil, mas ficou bonito. Ela só precisa cuidar da frente ali, ó, que tá bem quebrado por conta do... de prender, né? Mas aqui ficou macio, brilhante. Aí, ó, as pontinhas aqui que eu fiz com a escova, ó. Olha aí no espelho, mãe. Você quer ver aqui no vídeo? Peraí que eu vou gravar pra você. Boa tarde, minhas ursinhas. Dia seguinte por aqui. Bom, não gravei mais nada pra vocês, né? Porque já tava muito tarde. E, gente, foi isso o vídeo. Esse foi meu final de semana gostoso, né? Lá com a minha mãe. Pintei o cabelo dela, a gente se divertiu. Gente, a Luísa adotou um pintinho. Na verdade, um pintinho adotou a Luísa, né? Eu não gravei aqui pra vocês do YouTube, mas eu soltei um videozinho lá no Kawaii pra vocês. Eu vou deixar o Kawaii aqui, ó. Se vocês quiserem ir lá ver, gente. Nossa, a coisa mais graciosa, gente, do mundo. O pintinho andando atrás da Luísa como se fosse um cachorro. Eu não trouxe ele pra cá, né? Porque eu não sabia se o Edson ia deixar eu trazer, né? Porque o pintinho é dele, né? Os pintinhos que estão lá é dele. Tinha que pedir pra ele. Eu achei que ele não ia deixar. E depois ele pegou e fez um comentário assim pra mim. Cadê o pintinho? Você não trouxe? Aí, eu já tava na metade do caminho vindo embora, né? Eles pegaram carona comigo até a cidade e eu já tava na metade do caminho, gente. Eu falei, ah, não trouxe, né? Mas, enfim, gente. Se der certo o final de semana, eu vou lá. Vou ver o pintinho. Se ele tiver o mesmo comportamento que ele teve esse final de semana com a Luísa, eu gravo pra vocês. Mas, se vocês tiverem curiosidade antes, né? Entra lá no meu Kawaii, né? Kawaii? Kawaii? Sei lá como que fala esse trem aí. Eu falo Kawaii. Gente, vocês vão ver que gracinha que é o pintinho. Eu não vou deixar aqui, gente, porque o vídeo, ele tá em pé, sabe? E aí, fica ruim pra vocês, né? Porque a gente aqui do YouTube tem que ser o celular deitado. E eu gravei em pé. Eu não me toquei, não lembrei, né? Que eu estava gravando pro YouTube pra mim gravar deitado. Eu gravei rapidinho, assim, algumas ceninhas dela. Mas, pra guardar de recordação. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, poxa, esqueci de gravar pro YouTube, né? Mas, como eu tinha gravado em pé, eu falei, vou postar lá no Kawaii, né? Se as meninas quiserem ir lá ver, elas vão ver. E, gente, coisa mais linda. É isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Do meu final de semana aí, lá com a minha mãe. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ah, gente, a Luísa tá dormindo, tá bom? Por isso que tá esse silêncio assim, ó. Paz reinando. Mas, tô brincando, né, gente? Criança acordada, sinal de casa com alegria também, né? Porque eles fazem uma bagunça, viram a casa com outra cabeça. Gente, deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, compartilha e comenta, que eu amo muito, ó. Beijos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.